Existem tantos jogos incríveis no Xbox que você poderia facilmente esquecer todas as outras coisas incríveis que ele pode fazer. Então, para fornecer um lembrete útil, aqui estão alguns dos aplicativos que você absolutamente precisa baixar. Serviços de streaming O console Xbox é um hub de entretenimento tão bom que o protege mesmo quando seus polegares estão cansados e você só quer sentar e assistir alguma coisa. Há toda uma série de serviços de streaming com aplicativos disponíveis agora, incluindo grandes sucessos como Netflix, Prime Video, Apple TV e Disney+. Depois, há o Crunchyroll para todos os obcecados por anime, a WWE Network para os fãs de Luta Livre e, de fato, agora os membros do Xbox Game Pass podem até conseguir uma assinatura gratuita de 3 meses para a Apple TV, dando-lhes acesso a filmes e séries incríveis como Koda, Severance e Ted Lasso. E se você quiser dar um descanso aos olhos, também há uma série de ótimos aplicativos de streaming de música para você abrir, como Spotify e SoundCloud. Milhões de horas de filmes, programas de TV e música, tudo a apenas alguns cliques de distância. É honestamente um milagre que qualquer um de nós desligue essas coisas. TMX O painel do Xbox já parece bastante compacto, especialmente com os planos de fundo dinâmicos disponíveis no Xbox Series X e S. Mas se você estiver procurando por ainda mais opções de personalização, verifique o TMX. O aplicativo Theme My Xbox oferece acesso a uma variedade tão incrível de planos de fundo criados pelo usuário que você certamente encontrará algo que combina com você. Quer isso significa enfrentá-lo com o brasão e as cores do seu time de futebol favorito, prestar a homenagem ao melhor jogo que você já jogou, ou garantir que será saudado pelo rosto verde e sorridente de Shrek toda vez que ligar o console, as possibilidades são bastante ilimitadas. True Achievements App Claro, alguns de nós gostamos de passar o tempo no Xbox caçando o jogo mais perigoso de todos, as conquistas. E o console já faz um ótimo trabalho ao rastreá-las para você, tornando super fácil acessar o aplicativo Conquistas ou o aplicativo Xbox Mobile para traçar o seu progresso e comparar notas com seus amigos. Mas se você está procurando uma análise de desempenho ainda mais aprofundada, o aplicativo True Achievements é uma ótima opção. Com o aplicativo instalado em seu console, você pode pesquisar facilmente a porcentagem de jogadores que conseguiram atingir a conquista que está procurando no momento, permitindo que você se sinta ainda mais presunçoso ao gerenciá-la. Ou, se você estiver se sentindo um pouco mais humilde, também encontrará uma série de guias enviados por usuários para ajudá-lo a decifrar aqueles que você simplesmente não consegue administrar sozinho. Twitch. O compartilhamento e o streaming são parte integradas da experiência do Xbox. Quero dizer, literalmente é um botão de compartilhamento fisicamente integrado ao seu console. E o aplicativo Twitch agora torna mais fácil do que nunca iniciar a transmissão ao vivo diretamente do seu console. Contanto que você tenha a sua conta vinculada, tudo o que você precisa fazer é abrir a parte Capturar e Compartilhar do guia e selecionar Live Streaming. E depois, Go Live Now, para começar imediatamente a transmitir as suas façanhas de jogos para todo mundo ver. Ou talvez não todo mundo, mas você sabe, algumas pessoas. O aplicativo também facilita o gerenciamento da resolução e dos níveis de áudio, e a troca perfeita de jogos durante uma transição. Outros jogadores que seguem você também podem optar por receber uma notificação sempre que você entrar ao vivo na Twitch. Com todas essas ferramentas ao seu alcance, você se tornará uma estrela em pouco tempo. YouTube Vou arriscar e dizer que vocês todos já estão bastante familiarizados com o YouTube. Porque, caso contrário, como vocês estariam assistindo a esse vídeo? Então, em vez de cair na toca do coelho existencial, vou sugerir que você baixe o aplicativo YouTube para o Xbox, caso ainda não tenha feito. Com ele baixado, você pode conferir todos os seus canais favoritos, como o Xbox One, em deslumbrante 4K com suporte para reprodução HDR completa. Quer dizer, tem sim como todos nós parecemos atraentes nesse tipo de resolução em sua TV de tamanho normal. Irresistível, eu sei. Blu-ray Player E quando se trata de conteúdo de vídeo, há outro aplicativo absolutamente vital para os proprietários do Xbox Series X, o aplicativo Blu-ray Player. O console já vem com uma unidade Blu-ray integrada. Tudo o que você precisa fazer é baixar o aplicativo gratuito para aproveitá-lo. Com isso baixado, você estará pronto para desfrutar da incrível imagem de alta definição que os discos Blu-ray e Ultra HD Blu-ray fornecem, com suporte total para 4K também. É algo que vale a pena ter em mente se você ainda está decidindo qual máquina de próxima geração escolher. O Xbox Series X é um pouco mais caro, mas basicamente você também estará adquirindo um outro dispositivo na equação. Só não se preocupe em fazer o download desse aplicativo se você for um jogador do Xbox Series S. Caso contrário, ficará parado com o disco na mão. The Home Remote Nossas casas nunca foram tão inteligentes com TVs, luzes, relógios, geladeiras e todos os tipos de dispositivos conectados à web para facilitar o nosso dia a dia. O único problema é mantê-los todos sob controle. Bem, e seu espectro iminente de uma revolta dos robôs? Os usuários do Xbox podem resolver o primeiro problema, pelo menos, baixando o aplicativo Home Remote, que permite gerenciá-los usando o seu console. Suportando uma grande variedade de dispositivos, ele deve manter sua tecnologia funcionando e de maneira mais inteligente do que difícil. Pelo menos até que os robôs venham atrás de nós. Xbox Insider Hub Se você é do tipo intrometido, um aplicativo que você absolutamente precisa usar é o Xbox Insider Hub. Se você se tornar parte do programa Xbox Insider, terá a chance de conferir novos recursos e jogos antes de qualquer pessoa. Além disso, você poderá fornecer feedback diretamente aos desenvolvedores, permitindo que você ajude a moldar o futuro do Xbox e se sinta super importante. Depois de se inscrever, o Xbox Insider Hub será seu balcão único para verificar todas as prévias que você pode acessar no momento. Quanto mais você participar, mais coisas secretas poderá ver. Accessories App Ok, então o Accessories App já vem instalado no seu console Xbox, mas é possível que você ainda não o esteja aproveitando ao máximo. Por exemplo, você sabia que você pode usá-lo para remapear totalmente os controles dos seus gamepads? Até mesmo salvando várias configurações personalizadas diferentes para que você possa alternar em tempo real? Ou que você pode usá-lo com um Xbox Wireless Headset para ajustar suas configurações de equalizador, frequências de áudio e configurações de mudo automático? Basicamente, se você é alguém que gosta de tudo, definitivamente quer se familiarizar com o funcionamento interno do aplicativo Xbox Accessories. Discord Isso também é um pouco sorrateiro porque você não baixa no próprio console, mas seríamos negligentes se não mencionássemos o Discord na lista de aplicativos essenciais. Graças a uma atualização super útil no ano passado, agora você pode se conectar a qualquer pessoa no Discord diretamente do seu console Xbox, facilitando a conexão com usuários de PC e dispositivos móveis também. Tudo o que você precisa fazer é acessar o aplicativo Discord no seu celular e vincular sua conta ao console Xbox e pronto. Por mais que gostemos de passar horas escondidos com nada além de um JRPG de 80 como companhia, o aspecto social do Xbox também é uma grande parte da experiência e aplicativos como o Discord apenas o tornam muito mais suave. Sinta-se à vontade para nos contar tudo sobre os outros aplicativos que você usa agora nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever antes de ir. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho